Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do Programa Fôlego Mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida Este é um bordão que a gente usa aqui neste canal desde 2012, quando o primeiro Testamos foi para o ar Mas hoje a gente não vai fazer um Testamos padrão Hoje nasce mais um quadro do Programa Fôlego A gente vai apresentar para você a partir de hoje, comparativos entre calçados E qual que é a ideia disso? A ideia deste quadro é tirar a pulga que mora atrás da sua orelha Se você está na dúvida entre calçados que são da mesma prateleira Para estrear este quadro, talvez a briga mais emblemática do mercado A gente está falando neste vídeo de hoje sobre dois calçados de rodagem Dois que brigam na prateleira de amortecimento, de conforto, de maciez Dois calçados que são ícones de suas marcas Hoje a gente vai botar no ringue para brigar o 1080 da New Balance e o Limbão da Asics, cara Qual é melhor? Saberemos daqui a pouquinho Antes de mais nada é muito importante você entender Este cara aqui é o campeão de venda da New Balance, é o lançamento mais esperado do ano Toda vez que a New Balance vai lançar 1080, é o momento chave do ano para a marca Porque este calçado é o calçado mais trabalhado da marca em toda a superfície do planeta Terra Enquanto no Limbão a gente está falando exatamente a mesma coisa Só que por parte da Asics, este tênis é o tênis mais aguardado todo ano Por que? Porque ele é um carro chefe, ele é um legend E é um tênis que a Asics trabalha de forma muito enfática todo ano Lançamento de Nimbus é o momento mais importante da marca Bom, então o que a gente tem aqui são dois calçados icônicos A diferença é que este aqui está na sua versão número 13 Enquanto este aqui está na sua versão número 26 Ou seja, um é duas vezes mais velho do que o outro Mas ambos passaram por modificações muito importantes nas suas últimas versões O 1080 V13 da New Balance é a quinta modificação em 5 anos de calçado O que é muito importante quando a gente pensa num ícone Enquanto o Nimbão 26, a gente teve uma mudança muito forte do 24 para o 25 E do 25 para o 26 apenas alguns ajustes, principalmente em relação à aderência do tênis Mas a estrutura de cabedal e entressola é basicamente a mesma Então vamos lá, vamos ao que interessa Primeiro ponto a ser debatido é o cabedal Bom, no 1080 a gente tem um mesh de camada única Mas como é um tênis de rodagem, é um mesh com bastante estrutura Esse tênis tem que ser durável, a gente não pode falar de um tênis descartável Esse tênis fica na casa dos mil reais, mil e cem reais Temos que dar durabilidade para o tênis Então a New Balance coloca um mesh de camada única Mas é um mesh bem respirável e super, mas super delicado Duplicação de tecido no colar, clássico de tênis de rodagem A língua também, sem exageros, mas com preenchimento de espuma Tênis bem estruturado, é um clipe contra forte Também aqui na parte de fora do toe box É um tênis que tem que atender todo tipo de corredor Não pode ser um tênis exclusivista O resultado foi um tênis que caiu no gosto do público geral E é um fortíssimo candidato a melhor tênis de rodagem do planeta No Nimbão a gente já trabalha com um knit, não é mesh, é um knit E não é camada única, tem uma forração interna, tá bom? Ou seja, o tênis é um pouquinho mais quente que o 1080 Em compensação a gente tem menos duplicação de tecido no colar É um colar mais moderno e a língua também é uma língua mais fina Em knit mais expansivo A construção do Nimbus é uma construção mais moderna Do que é a construção do 1080 No quesito cabedal, na minha cabeça Os dois estão empatados Vamos para a entressola? Muito bem, o 1080 trabalha com o Fresh Foam X É a espuma de entressola mais macia que a New Balance tem O Fresh Foam X é bem macio, mas bem macio mesmo Lembrando que existem versões de Fresh Foam a cada ano A New Balance deixa o tênis mais macio Este é o mais macio de todos os 1080 já lançados até hoje Se você curte amortecimento, curte maciez O 1080 é impecável No caso do Nimbus A Asics trabalha com o Flight Foam Blast Plus Eco Não tem a mesma maciez do 1080 Aqui a gente vai ter uma pegada um pouquinho mais versátil É um tênis que vai atender mais tipos de treino Enquanto no Fresh Foam X a gente vai ter algo extremamente macio Que é mais específico para rodagens Então como a gente está falando de calçados de rodagem Da prateleira desses calçados No meu entender, aqui é ponto para New Balance No quesito anatomia, você tem dois calçados que são muito largos Isso é muito legal quando a gente fala de calçados para rodagem Quanto mais largo, mais estável o tênis é E vai te dar mais estrutura também para a sua corrida Se você colocar um do lado do outro Por isso você percebe claramente que o Nimbus é bem maior do que o 1080 Ele é mais comprido e ele também é mais largo Isso proporciona um retorno de energia mais interessante Principalmente no terço final da passada Você vai ter uma sensação de corrida mais reativa no Nimbus Do que você tem no 1080 Beleza? O fato do tênis ser mais comprido e mais largo Também gera mais estabilidade O que nesse caso é ponto muito importante Quando a gente está falando de calçados de rodagem Então no quesito anatomia é ponto para o Nimbus Peso Tamanho 42, 1080 V13 Pesa 286 gramas Enquanto o Nimbus, tamanho 42 Pesa 310 gramas Isso é muito peso de diferença E a gente aqui está falando de um tênis da categoria de rodagem Que é dos mais leves do mercado Enquanto aqui a gente está falando de um tênis da categoria de rodagem Que deixou de ser um dos mais leves do mercado E esse peso extra está muito conectado às dimensões do tênis Ele tem mais stack high Ele é mais comprido Ele é mais largo Ele acaba sendo mais pesado Ponto para o 1080 O drop do 1080 é de 6 milímetros A gente tem 38 atrás 32 na frente Enquanto o drop do Nimbus É de 8 milímetros Ele é um, portanto, um proibidão Ele passa dos 40 milímetros Que a World Athletics permite Isso obviamente não afeta em nada Você que vai comprar esse calçado Você não vai ganhar provas com o Nimbus Com 26 Na soma de fatores como a gente aqui neste canal Acredita que o drop intermediário Entre 4 e 8 milímetros É o drop mais indicado para corredores Principalmente se você está buscando fazer um strike Mais saudável para a sua corrida Este com 8 milímetros E este com 6 Vai ter mais um ponto 1080 Para finalizar, o quesito preço Vale a pena lembrar também Que o Nimbus 26 Foi lançado no começo deste ano Enquanto o 1080 V13 Foi lançado no final do ano passado E o fator tempo de lançamento Interfere diretamente no preço do produto Mas este tênis foi lançado a 1.200 reais Hoje você encontra ele aqui embaixo na descrição Por 1.079 reais Enquanto este foi lançado por 1.299 reais E hoje você encontra ele por 1.199 Mais um ponto para a New Balance Considerações finais Eu tenho corrido com estes dois tênis Desde que eles foram lançados Ambos estão bem desgastados Você consegue ver Porque fazem parte dos meus treinos de todo dia Eu acho que o Nimbus 25 Em relação ao 1080 V12 Ele estava um ponto a frente Mas desde o lançamento do 1080 V13 Que ele já ganhou no meu coração O lugar de melhor tênis de rodagem do mercado Então hoje Pela pontuação que a gente aqui colocou Pelo que eu extraí desse tênis Em relação a sensação de corrida Na briga entre estes dois caras aqui Eu escolheria o 1080 Espero que você tenha curtido Semana que vem tem mais Abraço para você e até lá Tchau